O Cano estava no time rival que vocês eliminaram no México quando você estava pelo Grêmio. Está disposto a encarar o Cano de novo? Se vier pela frente, vai vencer de novo? Pois é, eu fiquei sabendo através de vocês da imprensa o fato dele ter participado em 2017, pelo Pachuca, se não me engano. Acho que na ocasião até ele não participou do jogo. Ele entra no segundo tempo. E a gente saiu vitorioso naquela ocasião, mas como eu falei, antes de pensar em Fluminense, a gente tem um jogo duro amanhã, diante de um adversário tradicional aqui, que está sempre participando do Mundial de Clubes, praticamente todos os anos, porque sempre está batendo campeão na África, e a gente sabe que já fez confrontos duros contra equipes brasileiras, então é uma equipe de muito potencial, então o nosso foco é somente no Ali, e aí sim, se nós merecermos a classificação, se Deus quiser, aí pensar depois no Fluminense.